Em minha cama É a verdade que eu te vejo Mas não mata meus desejos Porque não tenho você Meu bem Não me faça sofrer tanto Não sei se deito ou levanto Esperando por você Eu quero Que me ama como eu te amei Você é tudo para mim Sem você não sou ninguém Estou apaixonado absurdo Por esta mulher moçada Em minha cama Está sobrando um travesseiro O silêncio e o cinzeiro É testemunha do meu sofrer Em pensamento É verdade que eu te vejo Mas não mata meus desejos Porque não tenho você Meu bem Não me faça sofrer tanto Não sei se deito ou levanto Esperando por você Eu quero Que me ama como eu te amei Você é tudo para mim Sem você não sou ninguém Eu quero Tchau 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 Tchau